Salve, salve! Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos ao canal do Sesc 24 de Maio. Eu sou João Pinheiro, ilustrador e quadrinista, e esse é o quarto vídeo da série Dicas de Leitura na Biblioteca, Literatura e Histórias em Quadrinhos, onde eu trago sempre a indicação de dois álbuns de quadrinhos que são adaptações de obras literárias. O meu critério para escolher essas obras foi que eu também conhecesse o texto original, de modo que eu tivesse uma segurança da qualidade dessas adaptações. Digo isso porque muita coisa boa ficou de fora, então vocês podem consultar na Biblioteca do Sesc o acervo e lá vocês vão encontrar outras obras que ficaram de fora, mas que têm uma qualidade excepcional também. Dito isso, vamos aos livros de hoje. A primeira indicação é essa. Bukowski, Delírios Cotidianos, adaptados pelo Matthias Schultz. Matthias Schultz é um artista alemão, nascido em 1946, já publicou muita coisa, vocês podem encontrar aí, jogar o nome dele, vocês vão encontrar várias obras. Ele já foi publicado, inclusive, nos anos 90 aqui no Brasil, na revista Animal, onde era uma história colorida, super bem desenhada e tal. Mas nesse livro ele adapta oito contos do Bukowski, onde está representado o avesso do sonho americano, ou seja, aquele lado obscuro do sonho americano que geralmente os estadunidenses fazem de tudo para esconder. Que fala daquelas pessoas que estão abaixo da pirâmide social, as pessoas que vivem de bicos, desempregados, prostitutas, ladrões, golpistas, os marginalizados em geral. Pelos títulos dos contos que ele adaptou, já dá para vocês terem uma ideia do que se tratam esses contos. Os personagens e as situações retratadas mostram pessoas que fazem de tudo para sobreviver nesse mundo, mas que, de algum modo, se sentem estrangeiros na sua própria terra. Então são pessoas que não se adequam à sociedade, digamos assim, e principalmente ao sonho americano. A segunda indicação é o Reanimator, do Juscelino Neko, que é a adaptação do conto do Lovecraft. É um conto de 1921, que por sua vez já era uma espécie de pastiche do Frank Stein, da Mary Shelley, que conta a história de um cientista, um cientista desastrado que traz os mortos de volta à vida. Mas aqui uma peculiaridade, o Juscelino pegou apenas esse plot e as personagens e criou uma história totalmente diferente. Começando pelos personagens, que ele fez aqui como personagens antropomorfizados em animais. Então, por exemplo, o Dr. Rush se transformou num rato. E assim vai, né? Todas as personagens são esses fanny animals, que é até uma ironia com os personagens da Disney, enfim. O desenho do Neko é muito bom e é muito assim, uma coisa interessante é que ele, além de ter um roteiro muito preciso, os desenhos dele servem ao roteiro, né? Não tem nada de exibicionismo, de frescura, é sempre um desenho voltado pra contar histórias, assim. Isso é um mérito muito bom quando se trata de histórias em quadrinhos, assim. O importante é a história, né? É isso que o Neko parece dizer pra gente. Ele se baseou bastante, ele também trouxe um pouco da vibe do filme, de um filme que foi feito em 1985, dirigido pelo Stuart Gordon, né? E aí ele trouxe essa vibe de sexo-violência, né? Aquela coisa que tava recalcada na obra original do Overcraft, mas que o Stuart Gordon já trouxe e o Juscelino amplificou ainda mais. É uma obra que vale muito a pena. Essas foram as indicações de hoje, espero que vocês gostem. Consultem a Biblioteca do Sesc, que tem muitas outras obras que não entraram aqui, mas que mereceriam também uma indicação. Enfim, leiam os quadrinhos, procurem conhecer mais, acho que vale muito a pena. Se cuidem e um abraço. Dicas de leitura da Biblioteca, Literatura e Histórias em Quadrinhos é uma ação online realizada pelo Sesc 24 de Maio no contexto da pandemia.